É isso aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um Como Fazer em Minecraft e nesse vídeo a gente vai ensinar como fazer isso aqui que a gente tem na mão que é a vara de pescar. Vamos lá então? É simples, você vem aqui na Workbench deixa eu ver aqui, segundo ferramentas e armas ela vai estar aqui você precisa de 3 sticks e 2 fios, que é teia de aranha e aí, clicou, a gente já fez mais uma vara de pescar ela é boa para pegar vários tipos de peixe, dependendo de onde você estiver no mar você pode pegar baiacu, peixe palhaço, salmão cru, peixe cru e assando o peixe cru ele fica dessa forma que serve para comer e restaurar sua energia esse foi mais um vídeo rápido de como fazer aqui em Minecraft se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias muito obrigado a todos por terem assistido galera, até o próximo vídeo, valeu!